Algumas cidades de Mato Grosso do Sul ficaram literalmente debaixo d'água por causa do longo período de chuvas nestes primeiros dois meses do ano. Em Aquidauana, por exemplo, as entradas principais foram bloqueadas e muitas famílias perderam tudo o que tinham com as enchentes. Em Bonito, Bela Vista e pelo menos outros dez municípios, os estragos também foram grandes. Agora, como as cabeceiras dos principais rios que cortam o estado estão cheias, o problema começa a atingir outras cidades, como Fátima do Sul, que fica a cerca de 250 quilômetros da capital, Campo Grande. O Rio Dourados já subiu mais de quatro metros aqui em Fátima do Sul, no interior do estado. E a Defesa Civil foi obrigada a remover famílias que ficam na região ribeirinha. Se continuar chovendo forte nos próximos dias, a situação pode ficar complicada ainda mais. O bairro Nossa Senhora dos Navegantes tem cerca de 200 residências, a maioria na beira do rio. E quando ocorrem períodos de chuvas prolongadas, como agora, os moradores ficam preocupados com a situação. E muitas vezes são obrigados a deixar em suas casas, como aconteceu com esta família, que foi uma das removidas pela Defesa Civil. Praticamente, tudo foi tirado de dentro do imóvel e levado para um depósito da Prefeitura. Ainda não existe um prazo definido de quando os moradores poderão voltar para casa. Com a previsão de que continue chovendo nos próximos dias, a Defesa Civil se mantém mobilizada. Nós não temos como proibir essa água e impedir essa água de adentrar essas casas. Quer dizer, engenharia tem solução, mas o custo é elevadíssimo, a Prefeitura não tem condições para isso. A água vem e nós temos que estar preparados para ajudar esse pessoal. E dentro do possível, o pessoal que está tentando levantar, depois de levantar suas casas, nós estamos fornecendo terra, algum pouco de material. É esse o que nós podemos fazer no momento. Quem mora nas proximidades do rio Dourados está sempre preocupado com a situação. Se o nível do rio subir cerca de dois metros nos próximos dias, a água deve cobrir a ponte, que é a entrada principal para a cidade, e causar ainda mais transtornos aos moradores. Muitas vezes, chegando nesse ponto aqui, a gente não pensa que a água não vai vir, né? A gente começa a erguer as coisas, né? Mas chega um ponto que a água vem de uma vez. Aí a gente está obrigado a sair. Essa época é a época mesmo da cheia, né? Da chuvarada, né? Então, ele costuma ir mais para cima um pouco ainda. A Ilha do Sol, por exemplo, que é um balneário municipal, foi inundada e está fechada para visitação. Apenas o parque aquático que fica e uma área mais alta continua em funcionamento. A chuva também causa prejuízos para donos de propriedades rurais. Nesta fazenda, por exemplo, de criação de gado, metade da área de 170 hectares está debaixo d'água. E os proprietários precisam comprar ração para garantir a alimentação do rebanho. Tivemos que arrumar uns coxos, comprar ração, porque o pasto aqui não tem mais nada, porque eles tinham que derrapar, derraparam tudo.